Oh, 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 you'll see it's losing load RD mano, tá enolando O cara, o cara, o cara da putaria Tá ligado né? Tá ligado né? Conheci ela no baile de favela, essa princesa Fumando maconha, claro com certeza Eu me cantei, tô doido nessa danada Vou rastar pra treta, pra tacar a vara Eu taco, tu taca, eu taco, tu taca Que bacana, o linda, ela sentando, entando, entando, entando E duas varas Eu taco, tu taca, eu taco, tu taca Que bacana, o linda, ela sentando, e duas varas Que bacana, o linda, ela sentando, e duas varas Ai, patata do amor, traz ela pra mim Patata do amor, traz ela pra mim Traz, traz, traz ela pra mim mano Traz, tu traz, tu traz ela pra mim Eu taco, tu taca, u taco, tu taca Kibak, kibak,unal linda ela sentando e duas vara Eu taco, tu taca, tu taco, tu taca Kibak, kibak, canal linda ela sentando e duas vara Quipa, quipa, canal linda, ela sentando em duas varas Ai! Bota o táxi do amor, traz ela pra mim, traz ela pra mim Bota o táxi do amor, traz ela pra mim, traz ela pra mim Traz, traz, traz ela pra mim, mano Traz, traz, traz ela pra mim Traz, 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 traz ela pra mim, mano Vai!